É como diz o velho de tarde, de dia eu não moio não, mas à noite eu pego o geral, eu sou Ipola Carapandã, vai, raça livre, vai, vai, vem com o cabaquinho, vem com a Bahia, pesquita. Já te falei pra não desafiar, desafiar o cabaquinho aqui, já te falei pra não desafiar, desafiar. O cabaquinho aqui, o cabaquinho. De dia eu não moio, e pois é então, eu sou Ipola Carapandã, ou na noite eu pego o geral, nas vezes não paro, nem de manhã. De dia eu não moio, e pois é então, eu sou Ipola Carapandã, Vem, meu amor, que eu quero fazer, quero fazer, quero fazer, quero fazer zunzuntirê, a noite inteira com você. Quero fazer zunzuntirê, a noite inteira com você. Eita mosquito malvado, vem com o cabaquinho, vem.